Eu tenho duas, digamos, duas fases de ser filho do Mário de Roma. Uma, ele como pai, e pai, aquele que ensina, é o que vai dar conselhos, esse é um lado. O outro lado foi quando eu fui perceber a personalidade política de quem ele era quando eu estava na faculdade. Eu fui muito feliz de conviver, eu fui muito feliz de conviver com outras lideranças indígenas a nível de Brasil. Um exemplo, um exemplo muito claro, é o próprio Raoni Mektutiri, que é do povo Caiapó, que é do estado do Mato Grosso. Tive a oportunidade de ver, em especial, o Raoni várias vezes em casa e estar com ele, mas eu também não tinha noção que ele era uma liderança. Para mim, ele era um amigo do meu pai, que estava ali conversando e depois que eu comecei a participar mais diretamente do próprio movimento indígena, estar com o Raoni e ele pegar e falar assim, você é filha do meu irmão, então você também é minha filha. E ele conta, na época da Constituinte, quando seu pai era vivo e outras lideranças também eram vivas, a gente não se preocupava onde ia dormir, onde ia comer. O pessoal vinha a pé até Brasília. É assim que se fazia o movimento. Alguns podem dizer, não, os indígenas são divididos. Eu não sou pessimista. Eu acredito que nós somos unidos, porque se a gente não estivesse unidos, a gente não conseguia juntar povos indígenas, as cinco regiões do Brasil, em grandes mobilizações como o acampamento Terra Livre. Porque o movimento não é só uma questão política por si só, porque até a nossa cultura, o nosso processo organizacional dos nossos povos também é político, também é cultura e também é o movimento. A participação das mulheres de movimento, mas então que movimento? No movimento político, tomada de decisão, que é o que pega o microfone na plenária, ou no movimento nas suas comunidades? Então que movimento é esse? Quem é a mulher nesse espaço político? Eu acredito que a primeira mulher no espaço político é aquela que tem autonomia em qualquer lugar. que não é porque o homem está na cidade e que ela vai se sentir desvalorizada, não. Porque se ela não estiver na comunidade, fortalecendo a família, na questão da alimentação, da saúde, da educação, da cultura, da dança, enquanto o homem está na cidade, nesse processo de reuniões, tomada de decisão, quem é essa mulher? A mulher é tudo. Tem uma mulher, a exemplo da Sônia, nesse espaço grande de tomada de decisão, como da Escolação dos Povos Indígenas do Brasil, foi muito positivo para mim, em especial para a minha família entender o que eu faço, porque por mais que eu explicasse, eles parecem que não conseguiam entender. Então vendo um outro povo, e outras mulheres nesses espaços, contribuiu muito. Não é porque eu sou filha de Mara Juruna, significa que as coisas vão estar abertas para mim, pelo contrário, por isso que eu falo, eu sou Samanta Rossi Sinan Chavante, filha do Juruna. Eu respeito o caminho do meu pai, mas eu tenho a minha trajetória.